Música 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 Bom pessoal daqui a todos os novozinhos dessa novozinhos de GTA 5 Online ou GTA 5 Online ou Atoma Online Não, graças a Deus mano estamos aqui GTA Online, estamos agora Ou sim a fazer outra missão Totalmente Já tem aqui player Quero agradecer aos meus inscritos Muita gente agora tem entrado no clá E tem vindo a ajudar a fazer as missões Um grande obrigado Estamos aí com dois inscritos Muito obrigado a todos Se quiserem juntar-se à crew É psiquizinhos Se quiserem juntar-se Estão totalmente livres de entrar E eu costumo avisar no facebook Quando vou gravar Para vocês entrarem e jogarem comigo Agora vamos lá ver o que é que este caso tem aqui para nos dizer Um Trevor feliz é um Trevor bonzinho Todos queremos um bom Trevor O Trevor é que está a organizar praticamente esta missão Atenção Ele não é maníaco terrível com o sede de sangue que nós imaginámos Tiago olha Um deles é o André Duarte Mas ele também tem um lado mais gentil E ele ama a mãe dele Bom depois disso tudo seremos ricos E vamos poder conhecê-lo melhor E usa drogas enquanto o sol se põe Ok vocês vão na Serraria na Floresta Paleto para pegar uma erba Serraria Serraria Está ali Serraria E aí eu persegui Manos quita aí comigo é o André Duarte e o DJ Artside Dois de vocês com armas nos montes e dois de vocês no solo Vocês vão pegar o carregamento e vão lá fora É lá a preferia vai ficar no monte A equipa de resto vai levar o carregamento para fora de carro A equipa armada vai protegê-lo Agora vocês têm que me trazer a erba e eu vou impactar ela com o resto de babulho para a venda Depois tudo o que a gente precisa aplicar são produtos químicos que o chefe precisa Para botar o laboratório E aí ficamos prontos para vender Bem série A maconha Ir até a Serraria em Paleto vai Os balas estão em grande 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 maconha lá E um pico a menos não Peguem eles e tragam para o run Siga lá Agora acho que vai voltar a entrar os players não tenho certeza Consegui vómito do porto Ok está tudo direitinho Pronto esquenta aí então Olha a equipa de resto Não 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 vigia vigia Quero ficar vigia o S É pá deixa-me ficar aqui boy Deixa-me ficar aqui se faz sabor Acho que se eu ficar vigia eu fico melhor Obrigadão aí André Duarte Ok o que é que eu devo levar Assim Assim mesmo Alarque barra Não assim não Assim mesmo Alarque barra Desentorno E fucking let's go Vai ser foda Manos O mais low level que temos Já é o nível 19 E a seguir sou eu O André Duarte E o DJ Hard Não o DJ Hard acho que é 19 Já acho que ele é que é 19 Que é o mais low level Eu sou 26 Pode ser que conseguiamos isto com sucesso Onde é que está o meu burro Oh está aí Já entraram no meu carinho de tudo Espera aí Ei ó velhote Deixa-me conduzir velhote Eu tenho que meter proteção no meu carro Que eu não meto Serradia Está a duvalhote Siga Ai é 7 km Que puta Bem Quem é que nós temos aí Deixa lá ver O Adelka Não é da Não é sub É nível 80 E depois temos o DJ Hard Sai nível 19 E o André Duarte Nível 78 Que são os dois inscritos Ai eu não é que eu vou Estou todo cego Manos desde já Não esqueça de deixar o likezinho Para tentar chegar aos 6 mil likes Desta vez em GTA Estamos aqui já quase A completar um ice Um ice Vai assim Já faltam mais É o que eu tenho a dizer Já fizemos 3 missões de planejamento Acho que ainda falta mais Uma ou duas É esta e outra Ou é só esta Eu não tenho a certeza E vai ser brutal Manos vai ser brutal Este aqui tem-se baseado em Cocaína Eu vim dizer É apanhar cocaína Nessas merdas Em que se tem baseado este ice Ok vamos tentar apanhar ali O nosso supermerick Vai ali a frente Olha esse sinalizador Se irem comprar GTA Para parecer barato Manos já sabem G2A G2A E eu aconselho Por só meter a gente Já aconselho a comprar GTA 5 Eu espero pelo próximo Mano Esperaste pelo próximo Mas para assentar Porque não vai demorar mesmo muito Agora é assim Eu aconselho-vos sem dúvida A comprar em GTA 5 Mas sem sombra de dúvida A comprar em GTA 5 Peço-me essa desculpa Só estava a olhar para uma situation Aconselho-vos a comprar GTA 5 Acho que ainda é um jogo Que vale a pena Para PC Sem dúvida Ok vamos cortar caminho Halakbar E está barato na G2A Está barato na G2A Já sabem que é alta site Mesmo para vocês Comprar os vossos jogos GTA lá Salvo erro Está a menos de 38 euros Acho que é menos de 38 euros Quando vocês comprarem Uma loja oficial Digamos assim Está a mais 60 Está a 60 vá Por isso Não compensa-vos a G2A Mas seja GTA ou outro jogo qualquer Ai eu estou todo fodido Mano Onde é que eu ando Sério Eu sou mesmo Halakbar A conduzir Manos Estou mesmo a falar sério E já sabem que na G2A Também tem quadrinho de desconto Tiago Para 3% de desconto Nada Dá jeito Dá jeito Digamos assim Falei que Tiago Espero que na vida real Não seja a acontecer assim Não Na vida real Não posso cortar a caminho Mano Beijo mesmo pelo mar Estou tipo Halakbar Não se pode Na vida real Tem que ser mesmo Falando-se Manos O que agora acabo de tirar a carta É que eu tenho noção Do cuidado Que as pessoas acabam de conduzir Tenho que ter O problema é que há cada puta de tolo Mano juro Vocês não têm noção Há mesmo pessoas Que são mesmo crazy bitches A conduzir Mas mesmo crazy bitches Eu fico mesmo tipo What Agora que eu tenho andado mais na estrada Nas aulas de condução Fico mesmo tipo Há pessoas mesmo belucas Percado Pessoas em sentido contrário Pessoas que não param nos tops Não param nos tops É o pão de cada nosso Pessoas que não param nas passadeiras Mas pronto É assim Pessoas que param o carro no meio da rua Out of nowhere mesmo Efeito Por que eu estava a fazer isso Eu acho que vou ser um computador fixe Um computador calmo Vou andar tipo aqui A 200 tipo Um ano mais que isso também Não estou a brincar Bem Tiago Alinha eu na vida real Agora este sou eu na vida real Estão a ver Ó Este sou eu Ei Furou-me o pneu Really nigga Really nigga Na falta de 2km Quem é que me está a furar pneu É um player Ou foi o André Duarte mesmo Não sei É que eu levei os sinalizadores Só sou eu mesmo Bem Mas também sem um pneu Mesmo assim o carro anda fixe Por isso A fazer as curvas É que é capaz de fugir Bem Estamos a conduzir bem Já não faltasse muito Podemos ir de moto Por acaso Era bacana Tanta moto aqui Deus me livre What the fuck 3 motos seguidas What Say what Cuidado 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 Bem Opa Só espero não perder esta missão Porque senão depois vou ter que andar outra vez 8km Diabetes né Ih que puta Dá para subir o monte Não Não custa tentar Até porque isto nem é monte É só uma estrada Exatamente Bem mano De vez em quando tenho boas ideias Foda-se A sério que me furaste dois pneus José Está o carro todo fodido agora Ei foda-se André Sério mano Ei juro Te furou os pneus Boa Alta merda agora Ia para equipar uma máscara Ainda nem lá cheguei Ei que merda mano Dois pneus furados Estou-me subido esta merda a cagar Não não Furado dois pneus Mano É que tenho os dois do lado esquerdo Ficou peace And love Sorry Sorry mano Parei de depósito Sorry mano 1km 20 Vá siga lá Foda-se com o estatóte E labiraco Os pneus furados Olha um trator aqui Swag Swag Vou passar aqui uma ponte Alta ponte Tens de comprar pneus À prova de bala Mano sou pobre Caralho Aqui no GTA Ah naquilo Só tenho que ir 560 mil Puta de zona É que nós estamos Nunca vim para aqui Na minha vida Nunca até Ah Ok Eia que puta De serralharia Meu Foda-se Vai Ele fica aqui Nesta posição Eu vou para a queda Não é Come on carro Anda lá Vai até à posição de regia A sério Ah está a ver O carro não virava Ok anda lá Sobe isso Me custe E Puta de monte Não 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 Vou pegar na minha Snipper Está aqui Já Sobe Opa Sério Não é que é a minha posição É aqui Olha o comboio Olha o comboio F10 para soltar a munição Para soltar a arma Ok Protege a equipa terrestre É para começar a limpar o pessoal Eu não sei Man down Man down Man down É mais Ai aquele já me tinha topado mano Ai já andam todos tipo Alarque bar Tau Ai que anda falha Tau Bits ganha para cubir Oh Deita 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 Foda sério Ah virou Isso Não virou nada Foda-se a ressuscitar O caralho de gajo A sério meu Alô Furado Oh Não acho que a gajo não está ali Mas se a foda Ok não fui eu Vai este gajo não está aqui não Oi Já houve merda Já houve merda O technical foi destruído Tão balhotas Está fadido O que é o technical Será que é o carro que elas estão a levar Não sei o que é que foi Mas pronto Again Come on boys Bora lá Não me parece que seja assim Não usem bazuca Não fui eu de certeza E eu li de sniper aí no mesmo tipo Ei diz-me que não começámos no BGC mais velho Por favor diz-me que já começámos aqui Por favor Ah Foda-se Se começássemos no BGC Deus me livre Quer dizer também não estamos assim muito perto Mas Temos que ir para as nossas posições apenantes Ou tem aqui os carridos Ei era top ter aqui os carros Por favor os carros aqui Please Foda-se não Vamos seguir apenantes Foda-se Como eu estou no BGC a sério Podiam dar uma motinha pelo menos É que isto é mesmo gigante Foda-se Impossível Vai ser mesmo foda Mas está muito fixe Foda-se Para mim os Ice Também é a melhor coisa do GTA Sem dúvida Sem sombra de dúvida Esta merda que eles inventaram Mano Temos mesmo que lhes dá valor Foda-se Ficou mesmo fixe Bora Bora Esta missão Não sei se da equipa terrestre é muito difícil Para mim não é muito difícil Só se alguém me mandar uma abordagem Oh Chefe Estás bem? É ali Mete o Sniperino E vamos começar a destruir Olha isto aqui Epa A mala está a f... Alô Está tudo ao telefone Não entendo Olha isto Estas niga Foda-se Não te mexas Quero-te matar não é? Estás-te a mexer E eu a querer-te matar Man down Que ele já foi Mesmo no cozinho mano Foda-se Como é que as regras Não morrem com um tiro? Sério? Olha aqui Epa O que é que se passou? Bem Tem que ser outro tiro Tem que ser dois tiros Aqui para o terrestre Aqui um Tau Ai é mesmo fixe esta missão Foda-se Tau Ali um Kimboio Pá Para já Acho que está tudo Como estão aí Está brilhento Lembrem que Dois de vocês vão entrar nas vanes E dois vão entrar na pica-pé Com a arma É claro que está fazendo barulho Ron Progresso é brilhento Logo o Trevor a reclamar Olha Sinto muito pelo Ron Ele fica nervoso Oi, oi Espera aí Estou a abrir alguém Ok Dois no plus Dois no funcionamento Está ali um gajo A fazer rush Cuidado É o DJ ArtSide Cuidado Olha aqui um gajo Olha aqui um gajo Mata-te Bem 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 Este foi bem caso Agora está bom em cima Deixa a miné Partiu-me aqui Está ali um Está, 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 está Ai ganda queda Mano Ganda queda Sim senhor Ninguém Abre bem os olhos Roubo o technical A sério que eu tenho que ir para ali Eu digo Sayonara Ei Para correiro Xé Xé Bem vamos mudar de arma Aqui para esta Que agora eles podem aparecer corpo a corpo Esta aqui é melhor Ai está ali alta camião Foda Sué Peraí Está aqui um gajo Está aqui um gajo Onde é que está um gajo Olha 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 Eu bem disse Que era melhor eu ter mudado de arma corpo a corpo Parece que eu vim aí Onde é que está o technical Está aqui em cima Peraí Malhote Chill Calma Uh não Oh Isto não vai ser bom Problema é que eu estou muito à mostra Para levar tiros Oh Maravilha Olha que spam Ih que famélga Olha eles ali Ih que famélga Oi Ah que susto Oi Ei eu estou aí numa posição de merda Para levar tiros Olha os gajos aqui Bem bem Um P1 pelo menos Que eu vi Oh Isto não vai ser nada fácil Manos Ei Oh Zé Não faças merda André Estás a ouvir Estás a ouvir Vamos destruir os carros deles Bem Um já foi com a pista Dois Dois com a pista Bora Bora Siga Está a andar Está a andar Opa Eu sei que isto agora vai Ia que malzão Que eu estou Foda Terrorista Escola Escola-te os bens Até o depósito Pá Eu aposto Mas aposto Que vai aparecer perigo Mas aposto Tudo o que vocês quiserem A mim só não pode ser assim tão simples Tenho a certeza Oi Ah sinalizador Foda-se Caguei-me tudo Até amigos Aí está um gajo lá ao fundo O Adelka O Adelka Deixa-te despachar Olha este caminhão Este caminhão está muito apotente Mano Foda-se O Adelka Wait Wait For Adelka Vamos juntos Vamos juntos Caralho Vamos juntos Vamos juntos Esperem Esperem Pelo outro Se não morre Era melhor esperarmos pelo outro Caralho Apesar que temos tempo aqui Aí O outro gajo Não nos vai fazer a missão O Adelka Pá Ela é nível 80 Já bem que não nos lixo Pois Eu já sabia Que íamos ter merda Já sabia Já sabia Já sabia Já sabia Bem Dois já foram abaixo Este foi easy Também Ok Agora tenho que Já está ali Já está ali o chefzinho Olha Pay my man down Bitch 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 What a week ago Bem Só mesmo para confirmar Exatamente Que ele não estava vivo Estes guys são atropelados O caralho Continuam vivos Maravilha Aí está Mais famélica ali ao fundo Bem Aí está Siga Siga a viagem Opa E agora vinha uns dos montes No moto E partiu-me a rir Era mesmo puta de missão Já está ali gente ao fundo Vamos já começar a fazer pre-fire Taca 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 Bem Bem Um já foi Dois Três Siga Siga a viagem Este vai com a pista Este carrinho Olha Não gosto deste carro Bomba com a pista Siga Onde é que está mais famélica Famélica Para matar Porque o sigo Sino não acabou Tenho certeza Olha aqui Exatamente Ei que aganda tiro Que mandei Ui Olha aqui um galho de moto Ai eu mandei aganda tiro Neste gajo Mas acho que nem era inimigo Por isso desculpa aí Era um pedestre Oh boy Isto já não é Afinal não era um pedestre Afinal era para matar Bem bitch Ai motherfucker Está tudo limpo Siga a viagem Siga Ai esta arma Não está potente Ai cuidado Sai senão esta merda explode Caralho Foda-se que a puta de sorte Que tivemos agora Se aquele explodi Abra no nosso carro Lá este jeep É que este jeep Não é blindado Que eu saiba Aqueles gajos ali São maus Aqueles gajos Bem já está Já os despistei Já está Pronto Siga 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 Estes não são maus Coitados Opa Será que já acabou? Não, não, não acabou nada Tá, 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 tá E que é grande de sorte Mano Foda-se Não Que puta Mano Olha este aqui a travar Está a travar para quê Moço Lá aqui, lá aqui, lá aqui Estão atrás de vocês Estão bem nervados A gente sabia disso Ah que puta novidade Mano Opa Dai motherfucker Isso Ai, 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 ai Não encostes muito o carro Senão vamos com um piso Ai, mano Foda-se Este está muito forte Mano Pumba Foda-se Copia Tenho medo é de acertar aqui no camião E foder o camião Opa, opa Deita-se abaixo Deita-se abaixo Já está E come on Foda-se Que missão fixe Mano Opa, opa Não é este Qual é o carro É aquele? Sai da frente Sai da frente Ih, que puta Deadshot Foda-se Não Eu hoje estou no meu OP Olha aí este gás Então, mano Vai embora Isso, isso Deita aí Deita aí E aí, caralho Foda-se Que ele foi a deslizar Me levar Oh, oh, oh Ai, não Aquilo é meu Foda-se É esse aí É esse aí O jeep Bem, bem Olha aí Oseto Estou a passar Ao pedestre Paz Baixo Abaixo Pronto Já ficaste sem carro Só É como se fosse uma coima Só que é um bocadinho mais caro Ai, mano Por onde é que estás aí, Daniel? É Daniel, não é? André André Foda-se, Daniel Daniel, ó Daniel, o que é meu? Bem, já foi Anda lá Continua Continua Ai, que famelga Continua nada Espera aí Está aqui a alta famelga Destrói o carro Rápido Olha, não, gajo Destrói o carro Ai, não te metas assim À frente, maluco Olha atrás Olha atrás Bem, bem Destrói o carro Já está, já está Prémio Pelo já As 400 de experiência Oh, nada mal Siga, 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 siga Opa Opa, anda à frente Anda à frente Explode o carro Isso Lindo Isso Está no ir Está no ir Anda lá Acelera nessa merda Opa Opa Vai cá Com o piso Vai tudo Mano Opa Anda lá Acelera Mano Pás Está com medo Acelerar Ei, ele matou-me Estás a brincar André What the fuck, dude É retardado A missão estava quase feita A missão estava quase feita Sério Não brincos, caralho Pô, da puta de retardado Ei, se os gajos agora vazam Não estamos fedidos Vou apanhar diabetes Será que vazaram? Por favor, não Não vazem, é sério Ei, é sério Que vou ter que destruir tudo Outra vez Altamente, siga Ei, mas foi um bocado retardado O gajos Foda-se Tá por favor, vai Ele pensa brincar Com aquela merda de finalizador Aquela merda de fedido Não, eu acho que ele mandou Uma neida Qualquer merda Ei, a começarmos daqui Foda-se Que puta de diabetes Foda-se Eu vou a conduzir agora eu, caralho Deixa-me conduzir, caralho Foda-se Que eu conduzo Não paro, caralho Aí, ele já vai conduzir Ah, não vai nada Não vai nada Siga, siga Eu vou-te mostrar o que é conduzir Pronto, agora ao menos Temos outra perspectiva Agora ao menos Estamos Ih, caralho Olha aí este Está todo maluco O gajo Ops Ganei mãos É para ir por aqui? A sério? Ih, este chip é um bocado diabético Para conduzir Afinal Talhão Olha o gajo Sobe Isso Ih, este chip é um bocado bosta Mas pronto, vamos lá É o chip que está a andar um monte Bora, bora Vamos cortar caminho por aqui Ih, esta merda desliza para caranças É isso que eu estou a ver Está escorradia Bora, bora, bora Isso Bora Os outros Epá, lá está o Adelca ali Novo Gesso Vem, vamos lá Vamos lá Agora aqui é que é fudido Opa Ai, ai, ai Ai, senhor Só quero meter o GPS Destino Aí está 6 km 860 metros Com este chip é diabético HALAKBAR Ai, Jesus Ai, ai Desculpa 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 A sério E agora Vou sair daqui Olha, estou fudido Tentei ser mais rápido Fudir-me Ai 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 Fudeu Ai, eu sei Não, não, não Não mete o chip aí, Tiago Não, não, não Mete-se na água Nunca mais sai Ai, mano E subir esta puta Desta colina Este chip Ai, meu Deus O que é que eu fui fazer Da minha vida Espera aí Que isto vai ser complicado Agora Tenho que ganhar Bom lance Opa, opa Vamos lá Reza, reza, reza Ai, vai Fudeu 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 Agora já tirou-se para o mar Ele tipo Fudeu Suicidando Ano lá, mano Olha, vai Ai 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 Vamos por aqui Fudeu Eu não queria perder tempo Vou perder um tempo Um do caralho Já viram Os meus atalhos É só para assim Ora Mas temos que Antigo foi engraçado Valeu a pena Valeu a pena O tempo que perdemos Foi engraçado Para caralho Fudeu Foi malarco Vem, bora lá They see me rolling They hating Patrolling City Isto agora é muito mais fixe Os outros já estão levados com as merdas todas Ou é só por mandar Vem Fim inteligente Mano Já está tudo muerto Mas este chip é bacanito É um bocado diabético Mas é Dá pica Como dizia Não tem muita força Isso Olha o camião Anda DJ ArtSides Opa mano Acelera Não é isso Oh Oh Não 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 Ai Jesus Mano Bora 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 Ziga 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 Opa 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 Destrói Destrói Opa Eu agora vou tentar não me parar Memo Manos Que agora vem os gajinhos todos aqui Agora é alta femelga Vocês já sabem Bora Bora Isso 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 Essa primeira pessoa deve ser Mata na linha do caralho Vamos testar E o que é que dizão Manos Eu não me curto muito por acaso Os gajinhos Primeira pessoa hoje Até acho Perto Tira a pica Isso É assim Ok Até digamos assim Ó Zé Não explodas essa merda Do lado do meu carro Pois Depois aparece ali André Duarte Explodiu você Os outros Não é que andam Ah ok Estão pertinho de mim Pá Eu até cortava caminho Mas acho que me fudia Ui não Não estamos longe pra caralho Foda-se Estes 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 Não andam mais que isto Manos Isto é o máximo Dele Não andam mesmo mais que isto Mas eu não paro mesmo Eu quero ser pra aviar Ora Só espero que os outros Não morram Deixa eu ver como é que estão os outros Não Tem um gajo aqui A fazer-me acompanhar atrás Olha atrás Oh André Atrás Atrás caraças Ai que famelga Foda-se Isso vai Ai que puta mano Que troçada que mandei no gajo Caraças Agora até tipo pena Pronto Se nós tínhamos morrido ali Acho eu Mais ou menos aqui Foi por aqui que nós morremos Estávamos mesmo quase no final Posiciono mesmo na team Ficar a vigiar Acho que era o melhor para mim E foi fixe Foi fixe Ali altas destruições mesmo Pronto Tem que ir ali à garagem Já sei Altas destruições Mas depois ali Experimentávamos a andar de carrinho E de ser o metralhador Digamos assim E agora foi o gajo E eu andei de carro Não é boi Acho que é uma missão fixe Gostei Com sucesso Mais uma Agora a final A seguir Ou é a missão de planejamento E é a última Ou é Igual de final Mas eu não tenho certeza Depois no copo final Ganho guita Opa Assim gabalhote Rush 500k de likes Ah 5000k de likes Mano Isso é ué Não É rush 5000 likes Siga manos Rush 5000 likezinhos Nós conseguimos Bora Obrigadão aí ao André Duarte Então e ao DJ ArtSite Terem entrado aí E vir jogar aqui Com o pesquisinho Já sabem Entrem aí na cruz Se quiserem pesquisinhos Eu aviso no Facebook Antes de um quarto de hora De entrar no GTA E depois com o Beatles Ok Vamos ficar aqui mesmo Swag Swag Vamos ficar na bazuca Vamos destruir este caminhão Just kidding these nuts Tchuu Bora Missão finalizada Siga Espera a sua equipe Entregar os bênçãos Então O que é que se passa Com este carro Já está aqui Está fechado a porta Oh Espera aí Oh que caralho Quem é que deixou um carro Para trás Ai 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 Eu juro Olha Ai Filha da puta Estás a brincar com a puta Da minha cara Oh Delca da merda Ei Eu não me acredito Que a Delca Não trouxe caminhão dele Ai Mano O que É Puta de sep Memo Foda-se Estás a brincar comigo Não está Chaval Ei A baita foder O gajo Deixou lá Um caminhão Ai mano Já perdemos a puta Foda de retardar Ai meu Deus O que vai acabar o tempo Olha que puta De Dicade A missão tem tempo Olha que puta De retardado A sério que o gajo Deixou lá o caminhão Mano Ei A baita foder A Delca Foda-se Oh Usar o caralho Meu Foda-se A sério Manos Ei A que puta De sep Mano Ah puta Que te parei Mano Ele não é Subo A Delca E pronto Fez merda Não é Caralho O gajo Tinha que pegar Na merda Do caminhão Não me trouxe Olha que puta De sep E pronto Perdemos a missão Que puta De retardado Mano Retardado Mano Esse gajo Retardado Foda-se Que puta De nada A sério Que o caralho Do gajo Se ele tinha Pegado na merda De um caminhão Traze-lo E não o fez Mano O caralho Deve estar A brincar Comigo O caralho Do gajo Deve estar A brincar Comigo Só pode Manos Vou ver Se faço Outra vez E mostro O resultado Final Para lá Pessoal Outra vez Desta vez Sim Já estão Os dois A trazer Os caminhões Foda-se Mesmo Tipo Foda-se Caralho Fazer merda A missão Outra vez Por acaso A missão Não é Diabética É uma missão Bacana Até É fixe De se fazer O outro O outro Está Andar Pronto Bora lá Finalmente Agora sim Os dois Porque Eu estava A ver Está bem Agora sim Foda-se É que esta missão Tem tempo Manos Nós desta vez Até fizemos Muito mais rápido Mas desta vez O Adelka Pelo menos Já está aqui Agora só falta O DJ O DJ Heart DJ Heartside In the house Só falta ele E lá a bocado Trouxe Por isso Agora também Vai trazer De certeza Peraí Ele quer tirar Uma selfie Força Eu nunca usei Muito telemóvel Deixa eu ver Snapmatic Siga mano Como é que se tira Selfie Deixa eu ver Grado Uma vez Um filtro Borda Olha pronto Se me deu Começou a missão Não me lembro Como é que se tira Selfie Cara Podia cheirar Essa erva Há 10 minutos Atrás Essa é das boas Hein É Ele costumava Fumar na faculdade Cara Isso faz muito tempo Agora eu Oh my god Fumo Aftamina Desmonto raros E bate punheta Até ao menos Treva chama isso De amadurecer Ora Chama isso De ser maluco E eu vou descarregar isso Já sei Tu é que descarregas Sempre Puta de piada Mano Tchau Fica bem Uh Me sou de concluir Outra vez Ai Aquele caminhão Está ali um bocadinho Amassado Missão de planejamento Concluída Quem é que foi melhor Bronze Bronze Como bronze Foda-se Matei os gajos todos ali Vinha com o teu carro Pronto Está fixo Ficamos todos bem Acho que tivemos uma missão Boa a todos Agora montaram eles a fechar E isso por isso Já posso terminar Obrigadão aí Então ao DJ Hard Life Acho que era Hard Life Escreve-se-me sempre DJ Hard e ao André Duarte Tirem ajudado aí na missão Já sabem se querem juntar São nossos que lá Estejam à vontade Manos Este videozinho vai ficar por aqui Pessoal Não se esqueça Temos novozinho Às 6h30 Mais uma missão concluída Não se esqueça Aquele mega like Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem pessoal Até a próxima E fui